Ih, olha lá, o cara não sabia que dava pra carregar diamantes mais barato. Pois é, meu friendo, é possível. Pela Ronda Shop você consegue diamantes muito mais em conta. Link na descrição. Bora, family! Bem-vindos ao Bingabonga, velho. Essa daqui é a play do Gomu Gomu no, tá bom? Pra ver aqui, porque... É, mano, tem gente que fala que o Kufra seria o Luffy, mas sei lá, eu ainda prefiro o Badang. Porque, tipo, beleza, o Kufra, Sishika e tudo, a segunda poderia ser Gear 4, sei lá, mas... Mesmo assim, sei lá, velho. Mesmo assim, sei lá. É que virou alguma coisa aqui em cima? Tá ultiando os roloquetos? Sim. Meu friendo, governará todos vocês. Nossa, galera. Aos o Batismo, hein? Batismo Clint. Eu sou o seu filho. Toma, nossa senhora, já ataca, morreu, já é, FF. Que isso? Fala do gank dos meninos. Opa, surpresa. Quer comprar o cartão da loja, não? Nossa, mas olha o tempo de cooldown da minhas skills, velho. Meu império, governará esse mundo fraco. O inimigo desapareceu. É o começo do meu império. Ah, a voz do Kufra não combina com ele, não, tá bom pra ver, né? A destruição. Parece a Dory tentando falar valês. Ai, morreu, morreu. Nossa, o fim é triste, tá, meu parceiro? Só preciso de informação. Ah, Guzel. Ai. Corre. 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 Boa, 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 boa. Tiraram o ADC, dá pra tirar o Guzel. Ninguém pode me deter. De One Piece, pra mim, ele seria o Katakuri? Será, velho? É que eu não sei muito as habilidades do Katakuri. Caraca, sério, né? Eita, catapula. Oh, 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 oh. Ui, F. Nossa, que maldosa, tá? Maldade pura essa daí, tá? Oh, não peguei assistência, sério? Deu um ataque básico ainda, velho. Eu dei um ataque básico, mas tá bom. Puxa. Ah, a torre ainda me seguiu. Mas vai morrer. Eita, mandou emoji, hein? Ele mandou emoji. Não vai morrer, meu Deus do céu. É o grande Sakana. Ah, tá, velho. É, o tipo, o Kufra poderia ser o Choji de Naruto. Yeah, yeah. É, é. Eu não me importo. Eu não me importo. Óptimos a caminho. Eu sou imortal. Minha nossa, nossa, nossa. Opa. Eu estou nem todo junto. Eu acho que eu passei um pouquinho ali. Cata pimbas ali. Aí, o pai tomou. Ô, louco, Tox. Muito obrigado aí, mano. Tamo junto. Ai, 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 ai. Ai. Para, por favor. Cata pimbas. Bora, fé. É, mano. O Django está focando muito o bot, velho. Calma aí, bro. Calma aí. Tem Minion chegando aí, bro. Ok, bro. Deixa eu pegar um XPzinho. Para de ser desumilde. Por acidente. De propósito. Eu não me importo. Ai, caramba, velho. Eu sou seu filho. Nossa, sai da imobília. Como tu faz para ser tão boa assim? Ha. Oh, mereço essa, né? Eita, frango. Eu sou seu filho. Uma parada que o pessoal não aceita é que Naruto é um dos animes famosos mais superestimados. A grande massa... A grande massa... A grande massa... Rostou devido à nostalgia. Pô, velho. Eu cresci também assistindo Naruto, mas... Obviamente a animação poderia melhorar muito, mas para a época, né, velho? É louco. Uxa, vai para o ar de meu posição. Ou é me dano? Vamos fazer six em movimento. Como você é um cara protetor... diretor achou achou o mesmo topo tomou mas maluco não sai da toia também né chatão velho ai caramba toma ai na orelha adorei para continuar mas o pessoal também quer enfrentar o ruzio andando em linha reta velho ai carica nossa com certeza um dos combis mais feitos toma ai carica ai carica ai carica foi mal atira maniaco que então o essa smobl é um boba ne velho eu sou desmontado atirou a base ai é bom de puta ai é bom de puta Para todos vocês. Deixa eu ver o que dá pra fazer. Radiante, né? Sei lá. Até esse aqui mesmo. Ninguém pode me deter. Pior que eu não roubei na maldade não, rapaziada. Achei que aqui me ia morrer. Ai. Isso, Ziz Immobilia. Tá muito bem tanque. Você achou, foi? Olha o tanque split. Inspiração no carro. Essa aqui, hein? Olha o meu combate na torre. Ó, rapaziada. Quando vocês quiserem bater na torre, tá só... Só dá uns ataquesinho, tá? Tranquilo. Entra essa. A destruição é um cobertor de volta. Meu império governará esse mundo fraco. Ah, mano. Ah, mano. Nem ferrando, cara. Rapaziada. Nossa, olha esses efeitos especiais. Torsou ult. Boa. Meu vale. Quero ver. Então, mano. Caraca, é muito bom acertar, tá? Que isso, mano? É uma sniper humana? Bora. Bora, bora, bora. Sim, por favor. Ainda tem que, aí vai estar com um... Todos vocês. Nossa. eu sou imortal cada bimba zula o que a gente não tá não é inimigo da ut tá ficando complicado o que dá pra fazer agora fazer só mais uma defesa física que pode ser muito mesmo ah eu cancelei isso que eu sem querer eu cabaço oi 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 Amigo, você não devia ter parado o que fazer? Ô rapaziada, ninguém vê Ah não Dá uma tristeza quando você faz isso e ninguém vê, velho Tristeza da solo que Eu não me importo Ninguém pode ceder Até chato, hein, like O maluco gostou de me focar mesmo, velho Meu inferno, proverará a todos vocês A destruição é o começo do meu inferno Fala, galerinha Ó, esse maluco tá gastando o time, velho Ele é bem de no Tféia, pelo visto, né, velho Nossa, rei delas Ui Nossa, velho Ah, eu não me importo Ai Cata pura Meu inferno Pô, a vida que eu perdi agora Eu sou imortal Acabou eu, hein Eu não tenho medo, eu não tenho medo não, hein Tem medo não, Tféia, não tem medo não Gastei uma skill que eu não poderia ter gastado Pô, a vida que eu perdi agora Agora, eu não tenho medo não, né, velho Eu não tenho medo não, né, velho Ele não tem medo não, né Ele tem medo não, né, velho Por que tá todo mundo tão recuadinho Caraca, velho Todo mundo, rapaziada, ficou recuado, velho Olha aí, olha aí, olha o carro do ovo, olha o carro do ovo O Frabassou o Nex, ali foi, hein? Tá maluco, tu é chato, hein, velho? Eu morri, morri, me dotei. Achei fácil, era bot, compra. Fazer imortal, tô buildando já, mano, aqui, ó. No caso, ele tá falando que eu sou melhor na rotação do que na jungle. Falou de 19 minutos, velho. Eu sou, imortal. Meu esperto governará todos vocês. Eíí, darás. Ah, imortal! Ninguém viu nada. Sai! Gente! Ufa, tá, pelo menos garantiu. Bora, rapaz, bora lá. Agora vai, velho. Catapimba. Ó, eu vou lá naquele... Aquele bilutete do tanque. Ai, Calica, tomou. Nossa, o fim é triste, hein? Ai! Toma! Ai, Caliquinha! Nossa, sim! É, ninguém fala, né? Caraca, sai. Opa, vai ter uma vez. Eu vou segurar o bobão enquanto eu tive da GG. Eu vou segurar o bobão enquanto eu tive da GG. Ai! Eu vou segurar o bobão enquanto eu tive da GG. Vitória! Catapimba, vocês me viram. Tu é o cara mesmo, hein, velho. Tu não é o... Oh, prata? Ah, velho. Injusto, hein? Injusto, mano. Injusto. Eu merecia bronze. Injusto, hein? Injusto, hein? Injusto, hein?